É a hora de comer, né? Depois eu vou estar colocando a minha comida aí pra vocês. Tá comendo jaraki aqui. Depois de cinco dias sem ingerir comida, a gente tá comendo um peixinho. Lembrando, eu sempre abro minha janela alimentar. Com proteína, frutas e vegetais. Gente, esse peixe tem muita... espinha. Domingão. E a gente... Aqui em Manaus vai dar três horas da tarde. Eu fiz aí cinco dias de prolongado. A alimentação de hoje é peixe, melancia, alface, mamão, e couve e limão. Dois horas aqui. Esse peixe aqui, gente, ele não mijoa. De jeito nenhum. Esse peixe. Agora o tambaqui. Tambaqui mijoa muito. Só que esse peixe aqui, ele é meio ruim de comer, porque ele tem muita espinha. Tem espinha absurdas. Tem que ter muito cuidado. Espinha muito pequena. E você tá comendo o que hoje? Fazer as escolhas da gente é muito bom. Fazendo nossas escolhas com a consciência tranquila. Amanhã já começa o novo protocolo do grupo. Trinta dias aí, se Deus quiser. De jejuns. Montado o protocolo. Variação. E prolongado no meio, lógico, né, gente? Tem que ter jejum prolongado. Se não tiver, não é jejum. Pra mim não é sacrifício nenhum comer saudável. Graças a Deus hoje. Mas antes era um sacrifício muito grande. Hoje comer saudável pra mim é a melhor coisa que tem. Graças a Deus. Você que come aí errado, come muita porcaria, cuidado, tá? A conta vai vindo. A conta vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Vai vindo. 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 Vindo.